Deu! Pra evitar o segundo gol, Caiova. Aqui não! E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Carrinho desastroso, mal calculado. Pode até sair o vermelho. O árbitro vem pra mostrar o vermelho. Caio, olha só, temos um outro jogo. O adversário vai tentar crescer no jogo. Bilani, acho que...